E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou colher algumas cenouras de verdade e é claro que vocês vêm junto comigo Meu marido tá tutorando aqui minha abóbora, já temos abóbora aqui ó gente Essa abóbora, ó tem outra aqui bonitinha, essa abóbora é abóbora espaguete Então antes de fazer a colheita da cenoura, eu quero falar um pouquinho pra vocês Vocês já conhecem o golpe da cenoura? Como que é o golpe da cenoura gente? Eu andei vendo alguns vídeos por aí, eu adoro ver vídeo de horta E eu joguei no Youtube alguns vídeos de colheita de cenoura Eu amo ver, eu já plantei cenoura e não foi uma vez só Então eu sei do que eu tô falando O que que acontece? O que é o golpe da cenoura? A pessoa foi lá na feira ou no mercado, sei lá o que Comprou a cenoura com a rama, enfiou na terra E aí depois ela colhe, pra fingir que ela colheu aquela linda cenoura Um dos vídeos tava assim O processo de crescimento parece que foi real Só que quando foi chegando no finalzinho, não sei se a pessoa tava com pressa Queriam postar logo o vídeo e tudo mais Aí a pessoa falou, aí enfiou uma cenoura imensa na terra As ramas murcharam, aí a pessoa cortou as ramas da cenoura E aí fingiu que era colheita Vou falar pra você porque que é fake esse vídeo O outro vídeo que eu vi, o cara pegou as ramas Tavam até que bonitas as ramas Ele enfiou tanto a cenoura debaixo da terra e colocou terra e água Compactou tanto, tanto, tanto Que não tava conseguindo nem colher E aí, na hora que ele colheu Eu vou te falar porque que é fake, gente E vocês vão entender Essas cenouras, essas cenouras aqui Eu comprei a muda e plantei Elas começaram a aparecer agora pra fora da terra Mas como aqui não bate o sol O que que acontece? Elas não ficaram esverdeadas aqui Quando, ah, e um dos vídeos A pessoa tá com a cenoura um tanto assim pra fora da terra Pra ela tá um tanto assim pra fora da terra A cenoura tinha que tá bem verde aqui Quando a cenoura tá bem verde aqui É sinal que ela ficou pra fora da terra Então, o vídeo do cara tá com a cenoura desse tamanho assim E ela tá toda assim, laranjinha Já deu pra ver que era fake ali É uma pena No outro vídeo, o cara tava com a cenoura Que eu falo que o vídeo tava O cara tava com a cenoura compactada no vaso A cenoura tava enfiada até aqui assim, ó A cenoura tava enfiada Só que na hora que ele colheu tava verde aqui Ou seja, é sinal que aquela cenoura foi colocada ali E eu vou explicar porque que esses dois vídeos que eu vi eram fakes Quando você colhe uma cenoura, gente Tem inúmeros fatores Então, um dos fatores Primeiro deles Quando você planta uma cenoura E ela fica assim, ó Pra baixo da terra Ela vai ficar Laranjinha Essa parte aqui E quando ela fica pra fora Ela toma sol Ela fica verde E ela fica Amarga Essa parte Que ela tomou sol Então, esse é um primeiro fator Como eu já tinha dito Um dos vídeos O cara enfiou a cenoura A rama da cenoura A cenoura que arrama até aqui Pra baixo da terra Até aqui assim, gente Ele não tava conseguindo tirar a cenoura De dentro do vaso E aí, na hora que ele tirou A cenoura tava verde aqui Então, aquele vídeo Ele é um fake O outro O cara colocou Essa parte laranja aqui da cenoura Uns três dedos Assim, pra fora da terra Isso não existe, gente A cenoura ia ficar com três dedos Daquele jeito Pra fora da terra E crescer Tanto daquele jeito E ela tava Algumas Tinha um pouquinho de verde Mas elas estavam assim, ó Bem laranjinha Não tinha verde Então, se ele deixou um tanto assim Pra fora da terra Era pra tá um pouco verde Aqui em cima Então, era fake também E outro fator Que diz que aquele vídeo Era fake Por quê? Quando a gente colhe uma cenoura Gente, eu vou tirar aqui com vocês Eu não sei nem o que vai sair Aqui debaixo da terra Porque tá bonita as folhas, ó As folhas tão lindas Mas eu quero desocupar Essa parte aqui Então, eu vou colher a cenoura Vamos lá Outro fator Quando você colhe uma cenoura Ó Ó Quando você colhe uma cenoura O que que acontece? Ó, essa saiu mirradinha Tá vendo? Ela é grossa Mas ela é mirradinha Ela ficou mirradinha E foi na minha floreira Tá, gente? Minha floreira é bem grande O cara Não vou nem falar No que que ele colhe A cenoura E a cenoura saiu desse tamanho Gente, sério A cenoura tinha uns 30 centímetros Olha só Quando ele colheu a cenoura No vídeo Não tinha, ó Raiz Ó Tá vendo? Eu vou quebrando aqui a raiz dela Não tinha raiz A única raiz que tinha Era essa daqui E ela tava Ela não tava assim Desse jeito Ela tava Parecia que tava mirradinha Sabe? Então Deu pra ver na hora Que aquilo era feio Que ele foi lá A pessoa foi lá Comprou a cenoura Enfiou dentro da terra Um tanto assim Ficou pra fora Que não ficou verde E aí deixou as ramas As ramas começou a murchar Deu na cara Que era fake, né? Aí a pessoa foi lá E cortou Cortou aqui os galhos E depois colheu A cenoura sem os galhos Ok, enfim Então é isso, gente Pode ver Colheu a cenoura Ela é grossa Mas ela não é grande Foi no meu vazinho aqui Eu não sei se ela ainda ia crescer Mas ela tá bem grossa Essa ficou bem grossa Agora vamos colher a outra Então, gente Por que eu fiz esse vídeo? Pra que vocês entendam Porque tem gente Que vai plantar E fica frustrado Porque as coisas não crescem Como as pessoas queriam Cuidado, gente Com alguns vídeos Que vocês veem na internet Porque nem tudo é real E principalmente Esses vídeos de horta É pra ganhar views E tudo mais Ó Outra cenourinha Gente Eu tava na esperança De colher uma cenoura imensa Ó Ela tem que ter assim Ó Vê se vocês conseguem Escutar quebrando Ó Ó Tá vendo? Quando colhem as cenouras Ela tem assim Ó Um monte de raiz Depois é que seca Essas raízes Depois é que secam E aí ela some Minhas cenouras Ficaram pequenininhas Mas tá bom Tá maior do que A uma que eu colhi Que foi roxa Ó Essa daqui caiu Ó Ó Agora que eu passei A pá Caiu o cabinho dela Ó Tá tão Novinha E agora vamos Essa daqui Eu ouvi falar Que se comem As folhas da cenoura Também Ó Ela tem que passar Pra quebrar a raiz Ó Não sei se vocês Vão conseguir escutar Ó Então gente Essa foi a minha Colheita de cenoura De verdade Vou lá dar uma lavada Pra mostrar pra vocês Então pessoal Essas foram as minhas Cenouras Eu esperava mais Mas aqui É a horta na real Gente Mostra a real Pra vocês Ó As raizinhas Delas aqui Ó Talvez Era pra ter ficado Até mais tempo Porque A hora de colher A cenoura É quando as folhas Estão assim Secas Tem algumas folhas Secas E aí tá na hora De colher Como eu quero Desocupar A floreira Porque tem gente Deu muita coisa Pra plantar aqui Que vocês não tem noção Então Eu vou tirar a cenoura Então vocês podem ver Aqui ó Elas ficaram Debaixo da terra Só agora que eu descobri Elas pra poder ver Como estavam E ó Estão laranjinhas Agora tem um vídeo Vale até a pena Falar Porque eu Aquele Aquele eu boto fé É do canal Somos Verdes Eu vi um vídeo De uma colheita dele Que ele colheu No cano E eu achei o máximo A cenoura é imensa E aí eu falei Será que é verdade? E eu comecei a observar O vídeo E era verdade Gente Na hora que ele colheu Eu colhei cenoura As cenouras As cenouras eram todas tortas Não dava nem pra descascar E tudo mais E agora eu vou descascar Que eu quero sentir O sabor delas Quero sentir o sabor delas E ver se é bom E vou dar pras crianças Deve ser igual a de cenoura Deve ser igual a de cenoura Quero sentir se ela é doce Eu vou dar pras crianças Também pra elas verem A nossa colheita de cenoura Além de colher a cenoura Você pode consumir as ramas dela Ou usar pra bater no teu marido Tá bom É desperdício, né? Eu tenho uma visitante aqui Gente, que tá nas folhas E ela não vai embora Nas folhas de camomila Olha isso Que gracinha Não sei se ela tá morrendo Ou se ela só tá passando um tempo Aqui nas folhas de camomila Então é isso aí, pessoal O vídeo de hoje É pra você Não caia no golpe da cenoura, hein? Se vocês plantarem cenoura Aí na casa de vocês E não nascer do jeito Que vocês queriam Do vídeo Cuidado Que o vídeo pode ser Que não é um vídeo verdadeiro, gente Não fiquem chateados E não desistam, tá? Por isso Porque tem gente que fala Ah, eu desisti Deu errado Então, ó Pra vocês verem Essas aqui são as minhas cenouras Num vaso enorme Esse vaso é bem grande, gente Ó, ela tem 40 de altura, gente 40 de altura Quanto de largura? A senha de comprimento Vamos ver Quanto tem 90 aí 90, né? Que é a parte de dentro Tem 90 E tem de largura Tem quanto? 39, 40 Tá vendo? Ela é grande, gente Ela é funda Então ela cabe bastante coisa E nasceram cenouras assim Então se você plantar E não nascer Não fica triste Eu também já plantei No garrafão de água Nasceu uns desastres Mas é legal isso, gente É muito legal Eu adoro plantar cenoura Por isso Porque a gente planta E não sabe o que vai sair De baixo da terra Então se você plantar E não der certo Saiba Que a culpa não é sua Às vezes É porque era pra ser assim mesmo, gente Ó Essas foram as minhas cenourinhas Posso dizer que foram as melhores Que eu já colhi Eu tô feliz Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu podia ter deixado Um pouquinho mais também, né? Até o próximo vídeo Comenta, curte, compartilha Que ninguém cai no golpe da cenoura Mas Se você achar que eu mereço Um coraçãozinho de valeu Eu vou ficar muito feliz Mas se você me der um like Eu já fico muito feliz também Beijinhos E até a próxima Tchau, tchau E até a próxima